O APTV já está de volta e olha só onde nós estamos nessa loja linda e mágiva na cidade de Águas de Lindóia. A loja está lotada, tem muito lojista de todo o Brasil para conferir sabe o que? A nova coleção Primavera-Verão que está maravilhosa e o tema é etnias latinas, você confere agora no APTV. Brasil, terra de todas as cores, todos os povos, todas as etnias. Foi pensando nessa rica mistura de gente, de traços, que a Imajvan trouxe para a passarela a coleção Etnias Latinas. Samanta, você que participou desse processo criativo da coleção e ajudou a desenvolver o tema, inclusive, como é que foi trabalhar essa coleção Imajvan Primavera-Verão? Foi uma continuação de um trabalho que faz a identificação da mulher brasileira, sempre de uma forma exuberante, bem feminina. A coleção Imajvan Primavera-Verão tem uma sensualidade discreta, confortável, que realça o charme da mulher brasileira. De onde surgiu você brincar com as etnias num desfile de moda, numa coleção bonita como essa? É justamente aquele estudo que a gente faz junto com a equipe e nós decidimos que nós iríamos trabalhar essa tendência. E justamente por que a gente escolheu? Porque a cara da Imajvan, essa mulher sensual, esse colorido, as estampas tropicais, as estampas étnicas, esse trabalhado, esses bordados em cima da estampa, então tem muito a cara da nossa marca. A coleção Náutica está linda demais, está maravilhosa, né? É um clássico, na verdade, nessa tendência Náutica, mas esse ano também ela está forte. Muitas marcas internacionais investiram nesse tema e nós, na verdade... Estampa linda, né? Bem verão. Isso, na verdade, assim, todas as temporadas de verão a gente trabalha um pouco Náutica, mas esse ano está mais forte. Vânia revela que usar acessórios na confecção das peças é uma tendência mundial e a Imajvan faz questão de trazer para a passarela. Então a gente busca ali, por exemplo, naquelas tribos africanas, aquelas mulheres, aquelas rainhas, assim, africanas, com aqueles colares, sabe? A gente traz para a moda. O responsável pela fotografia da coleção é o publicitário Alexandre Vilas Boas, que também é o diretor de fotografia do catálogo, que, aliás, ficou lindo, viu, gente? Alexandre, como é que foi produzir essa campanha, já que você é o fotógrafo, né, lá em Paraty? Ficou maravilhosa, viu? Primeiro, parabéns. Obrigado. Então nós começamos com a pesquisa do tema, né, que era latino, e chegamos até Paraty. Eu fui para lá, dei uma olhada no local, trouxemos para a imagem, ela aprovou, e desencadeamos todo um processo de criação e desenvolvimento pela agência Paulo Pereira, onde chegamos nesse catálogo, né? Nossa, ficou maravilhoso, né? Você já fez outras campanhas para eles, né? Sim, eu trabalho com eles há uns oito, nove anos, mais ou menos. Todas essas campanhas foram vocês que fizeram? Sim, todas as campanhas foi nós que fizemos, todas elas. Parabéns. É com a Bárbara, né, que foi a modelo da campanha anterior, trabalhamos essa campanha, acho que umas três, quatro campanhas com a Bárbara Nogueira, né? Ah, eu adoro trabalhar com eles, ainda mais que a quarta vez já vai ficando meio família, né? E elas vão me surpreendendo, cada coleção está ficando mais linda, Essa última, eles arrasaram, porque eu amo o verão. Então, assim, é tudo bem colorido, muita estampa, muito vestidinho. Eles ganharam rendas, né? Com rendas. Com maravilhosos. Acessórios. E assim, tem para todas as cidades, para todos os tamanhos. O cenário escolhido para ilustrar o catálogo foi a cidade de Paraty. A Imajvan é uma referência de bom gosto e requinte quando o assunto é moda feminina. A Milena e o Rafael são da Dalutex, um grande parceiro e fornecedor de tecidos aqui para a Imajvan. E todo ano, a coleção é linda e eu quero saber, primeiro da Milena, como que é desenvolver esses tecidos para a Imajvan. Elas sempre embrifam a estampa, elas mostram para a gente a tendência, o que elas estão trabalhando na estação, quais são os temas da estação que elas estão querendo. E daí, diante do tema dela, a gente faz umas estampas bem bonitas para elas, a gente manda para elas, a Vânia aprova ou não aprova, e assim a gente vai trabalhando. Fabricam praticamente todo o tecido da coleção Imajvan? Sim, a gente fabrica todo o tecido, viscolar, ecra, malha, tecido plano, de viscose, a maior parte de viscose. Vem caravana de longe para conhecer e comprar a nova coleção. Seu Eugênio batendo um bolão aqui, trazendo as pessoas de Curitiba, 22 pessoas, né? Ele como guia trouxe de Curitiba, parabéns! Obrigado, e 11 viagens que eu fiz aqui esse ano. A Adelita trouxe uma caravana de Curitiba só para conferir a coleção Imajvan Primavera-Verão. Está bonita, né? Valeu a pena? Valeu a pena. Quantas pessoas você trouxe nessa caravana? 30 pessoas. Só para assistir a coleção nova, o desfile? Só para assistir. E como é que é a Imajvan em Curitiba? É muito bem aceita. Vende bem lá? Vende. O pessoal gosta? Gosta bastante. Após o desfile, encontramos pessoas que vieram de longe em busca das novidades. Bem pelo que eu estou vendo, já estão escolhendo os modelos no catálogo, né? De onde você é? Guaratinguetá. Olha, tem especialmente para o desfile? Especialmente. Tem coisa bonita aqui, né? Gostou das peças? Ah, e aqui é tudo muito lindo, viu gente? Vale a pena. E muito barato também. Maravilhoso. Gostou da coleção? Gostei, gostei. Eu venho aqui sempre. E aqui é tudo de bom, né? Porque tem vestido, tem vestido longo, tem... Muita variedade. Muita malharia, muita lã. É bem bonita daqui, né? Linda. E a qualidade também é muito boa. E o atendimento é nota 10. Para ter um resultado como esse, foi preciso dedicação total de cada coleção. colaborador imagina, como revela a estilista Samanta. O resultado ficou lindo, assim, a equipe é muito unida. A gente tem vários colaboradores, né? Que fazem cada um seu trabalho com muita maestria e o desfile estava maravilhoso também. Foi muito empolgante, porque cada look que entrou na vassarela foi trazendo mais essa temática e mais essa beleza, né? De um feminino, assim, delicado, mas ao mesmo tempo de uma mulher que tem uma força, que tem uma brasilidade. E acho que essa coleção, assim, conseguiu trazer bem essa identidade da mulher brasileira. Música Parabéns, é mais um ano de sucesso e eu sei que as três irmãs trabalham unidas aqui. Essas mulheres são terríveis, porque elas só lançam coisas lindas e que a gente adora, que a mulher veste bem mulheres de todo o Brasil, né? Parabéns, viu? Sucesso, mais um ano de sucesso. Obrigada. Música Música